Tá na hora de você ver uma imagem tocante, uma chimpanzé que emocionou o mundo ao ver o céu pela primeira vez depois de 28 anos num cativeiro. Você vai ver o momento em que Vanilla, que é baunilha em português, fica simplesmente encantada. Olha ela, extasiada com o que tá vendo. Desde filhotinha, a chimpanzé era cobaia de um laboratório de medicina em Nova York, nos Estados Unidos. Ela foi resgatada por uma ONG especializada em cuidar de primatas assim e que vive agora em uma ilha com outros 200 amigos chimpanzés.